Eu tô praticamente fazendo um VLOG ao vivo no Instagram. Você tá fazendo um VLOG ao vivo? Eu tava, no Instagram. Mas agora eu falei, pô, eu acho que eu vou fazer um VLOG pro canal, porque é mais fácil. Não, não é. Não, o Paulo fala besteira mesmo. Mas enfim, é porque tava ficando muito longo e o history do Instagram... Eu não gosto de history muito longo, sabe? É o Paulo besteira mesmo, então. Enfim, gente, o negócio é que... Escuta, aquela lá não é uma artista de cinema de algum... Meu, ela é conhecida, aquela japonesa que tá passando ali. Aquela ali? É. Aqui a gente pode encontrar... O Paulo encontrou a Lucy Liu, né amor? A Lucy Liu, a Sarah Jessica Parker. Eu queria ter encontrado a Sarah Jessica Parker. Eu bati de ombro com a Sarah Jessica Parker. É, quase falou, pô, não vê por onde anda, não. Não olha por onde anda, não. É, com a Sarah Jessica Parker. Loura maravilhosa, gente. Aí, quem mais que eu vi? A Lucy Liu? É. Só. Só? Só. Até agora, só. Gente, a gente tá em Nova York. Não, a gente tá em Manhattan. Manhattan. É, Nova York é o estado. É. E a gente tá em Manhattan. A gente tá na ilha de Manhattan. Aí, eu falei, meu, eu vou fazer um vlog. Agora, se liga aí, porque a gente tá indo, se não me engano, se eu tô certa dos meus cálculos, para oito do Brooklyn. E como o Instagram, o history do Instagram tava muito longo, eu falei, meu, eu vou fazer um vídeo maior para o canal. Então, eu vou virar a câmera, tá? Para vocês olharem, não ficarem olhando para a nossa cara. Nem para mim, porque eu acabei de colocar a câmera. Nada, não, tá lindo. E eu não dei que ter, não dei que ter. Gente, eu não dei o nome do meu cabelo. Então tá, vocês querem ver Nova York, tá? Então, eu vou virar. Enfim. Enfim, mas o que a gente tava falando agora há pouco, que deve ter saído no history, é, primeiro a gente deu o welcome to our city, porque oficialmente é a nossa cidade, depois de algum tempo metidos em burocracia, né, amor? Mas já tá tudo legalizado, tudo direitinho, tudo arrumadinho. Ah, vai buzinar pra mim, então. Vai, amor. O Paulo já tá, né, vai ficar buzinando. Já tá reclamando como se fosse, né, nascido já. O Paulo tá reclamando de um taxista, a gente... Tava me atrapalhando. Que tá atrapalhando. Pode entrar, sim, gente. O taxista, sabe o Yellow Cab? Tava me atrapalhando. Reclamo mesmo. Ele já tá querendo reclamar. Já tô, já tá querendo buzinar na traseira do taxista no trânsito de Manhattan. Ah, é isso aí. Do Yellow Cab ainda, né? É assim que você se integra, né? É assim que você se integra. É assim que você se mistura. Você faz a banca de Nova Iorquina, buzina, xinga. Ah, e os Yellow Cab ainda, que tem história aqui na cidade. Então, o que a gente tava falando é o Welcome, e daí a gente comentou um pouco sobre que aqui, ah, porque passou, a gente passou uma igreja e tinha várias pessoas dormindo na... Na porta. Na porta da igreja. E daí a gente comentou que aqui tem muita... muita pobreza também, sabe? Tem muita diferença social aqui. Tem, tem bastante diferença social. Então, assim, pessoal que acha que não existe pobre nos Estados Unidos. É. É, tá completamente enganado. E também aquilo que a gente tava explicando. Quem acha que a América, que nos Estados Unidos não tem assistência social... Assistência social. Nossa, gente, tem muita assistência social aqui. Vixe Maria. Muito mais do que, sabe? A gente não tá falando pra ninguém fazer nada, ninguém vir e viver de assistência social. Porque isso não pode. Claro que não, não pode. E também é... Isso não pode e isso prejudica bastante quem entra aqui e não quer. Mas o que a gente tá tentando esclarecer é que muita gente tem... Acha que não existe, né? Muita gente acha que não existe. Muita gente acha que aqui nos Estados Unidos você entra aqui e o negócio vai ser tipo pra te esmililhar até o fim. Não, não é. E que todo mundo aqui não... Ninguém recebe ajuda de nada. É, isso que é que eu passo ao sangue e não recebe ajuda de nada. Não, é mentira. Não é assim. O Estado, o governo, tanto o Estado, quando eu digo o Estado... É tanto o federal quanto o estadual. Tanto o federal quanto o estadual. Ele provê pras pessoas. É, muito, bastante. É, ele provê pras pessoas. E assim, vai desde casa, entendeu? E daí tem de todos os tipos. Tem, por exemplo, casa completamente gratuita, tem casa que paga uma porcentagem, tem casa que paga, enfim, um pouco mais. Aí tem, enfim, tem de tudo. Depende daí da situação de cada família. Mas tem família aí que, meu... É, sabe? Não precisa de trabalhar praticamente, né? Exato, tem família que não trabalha. Que não trabalha, porque... A gente sabe, a gente viu, a gente vê. É. Tem família que não trabalha, onde eles recebem toda a assistência do governo. Tudo, gente. Até saúde, tudo. Saúde, eles ganham... Eles ganham um payment check do governo pra fazer compra no mercado. É. Com desconto. Com desconto. Com desconto especial. E aí, além disso, ganha aquela comida mesmo, propriamente dita, né? Tem uns lugares... E, gente, é comida de verdade. Não é aquelas coisas... Tipo, é, é comida a mesma comida que você compra no mercado, entendeu? Tipo, das mesmas marcas, assim, a gente já viu, sabe? Entregas, assim, então, assim... Aqui, qual avenida que é? 57, a gente tá na East 57. Ah, tem que virar aí, amor. Acho que dá, né, pra virar aqui? Os caras tão virando, não sei. Daqui, de onde eu tô, dá pra virar. Dá, né? Aqui também. A primeira e a segunda, dá pra virar. Ó, super típico, né? Essas entradas de prédios. É. Esses prédios são super típicos, New York. Ó. Lixo, muito lixo. Gente, os caras pegam lixo sábado, né? É sábado de manhã. Ah, tá. É por isso que eles deixam tudo assim pronto. Porque é sábado bem cedinho que eles recolhem. Então, por isso vocês vão ver bastante lixo aí. Mas eles separam aqui, ó. Eles separam o papel do card box. É, tem o dia certo. É. E tem uma pessoa em cada lugar que ela fica ali dentro pra separar o lixo. A gente também tem no nosso prédio lá. É, ela é encarregada de separar. A gente já separa o nosso, né? É. Mas ele separa mais ainda o senhor ali debaixo. Porque a gente... É, a gente separa os plásticos junto com as caixas. Junto com a lata, por exemplo. E ele separa tudo. As latas, dos plásticos, das caixas, tudo. Ó lá, agora a gente tá indo... Pra não ser um... Não sabe? Não, a gente tá indo pra ponte? Aham. Really? Really? Ah, não, gente, para. Brooklyn Bridge. Oh. Seus moadafocas. Gente, é verdade. Ó lá. A gente já passou por aqui, mas passou meio rápido, assim. Não foi nada. Ó lá. Vamos sentar. Gente, tá bem sujinha, né? Tô tentando... O nosso vidro aqui. Autos filmes aqui também, hein? Ó lá, a lua linda. Meu, o celular não tá fazendo a beleza da lua. Just a beleza da lua. Ó lá. Agora a gente tá indo pra ilha de... Que amor? Queens, né? Gente, eu fico com aquela música... Tá lixo aqui, hein? Olha... Agora você sempre vinha passar pela lua que eu vi? É, era. Eu acho que era. Nossa, que deprimiria tudo de novo. Olha. Esse é o seu Hudson? Não. A Hudson do outro lado. O seu Hudson do outro. O seu Hudson do remônio, que era um negócio assim? Ah. Aqui diz algo no seu lado. Ah, sim. E cai, né? Sim. Deus o livre. Eu sei. Tá, não vamos. Ó, se o Hudson. Olha lá, um dufo todo. Espera aí, gente. A minha amiga tá me ligando. Espera aí. Você também, naquele outro de novo que vai vir? Ó, gente, não dá pra ver a lua. Ela tá tão linda. Naquele outro que vai vir, é mais fácil. É melhor? É, ele consegue fazer mais assim. É, né? Porque eu acho que todo mundo reclama da lua, né? Nessa hora. Tipo, tudo sai bem. Chega na hora da lua. Tipo, eu já vi vários celulares mó bons, assim, até iPhone. É, iPhone é ruim. Alguns, não, mas tem os bons, né? E, tipo, a lua sai sempre no Tobas, né? Tem iPhone bom e tem iPhone. Ah, o Paulo não gosta de iPhone. Ah, não. iPhone é o Android. Ah, mas ele era bom. Ele era bom antigamente. Teve uma época que ele era bom. Ó, tem uma lua ali, gente. Nossa, aqui dá... Putz. Sacanagem com a lua, Elson, vai fazer isso. Mas é o que eu disse. Tem que regular manual. É, o exposure, né? O exposure, é. Tá, passamos pela ponta. Vamos no Quinza. Olha lá, é a próxima, amor. Tem que turn to right. Aqui que a gente vai turn to right. Tem aquele lugar em Nova York, no Quinza, chamado Jamaica. Jamaica. Jamaica, Queens. Oh, qual daqueles caras lá da Netflix que fica no Quinza? Turn to left, no Quinza. Quinza? Ah, no Harlem. Ah, no Harlem? A gente já foi lá pra casa do Quinza, já que é na Chinatown, né? Na Chinatown, sim. A gente é fã do Quinza, lá em casa. Só os outros que a gente ainda não assistiu, né? Ah, porque Jessica Jones é muito enroladão, o Luke Cage perde a graça rápido, o demoledor ficou ruim. E já cancelaram todas também, porque passou tudo pra Disney. Ah, é? Passou pra Disney, eles? Ah, não sabia. Sim, porque a Disney é dona da Marvel. Mas, ah, eles são da Marvel. Eles são da Marvel. E a Marvel, e a Disney não liberou. Ah, é verdade, tá lançando uma TV, né? E talvez eles comecem a fazer daí, né? Não sei lá. Olha, tem esses... O que chama? Galpão. Storage. Storage. É longe, né? Aham. Nossa, tudo aqui é muito longe. É porque aqui é tudo muito gigante. É verdade, é grande, é enorme. Gente, a gente tem que lavar esse carro, amor. Tipo, aqui por Manhattan, você consegue... Green Point Avenue. Turn aqui? Aqui, né? So, Green Point Avenue. I turn... Ah, turn here. Ah, tá. Aqui em Manhattan, pra você andar de Manhattan... Aqui não é Manhattan. Aqui não, é. Aqui é Queens. Mas pra você se mexer, entre Manhattan... Oh, um coisa cromado. Tudo. Você consegue fazer bem, de metrô. Metrô é a melhor coisa. É. Os metrôs justos. Eles são mais rápidos, né? Porque eu vou dizer, isso aqui de dia pra dirigir, é um inferno. Eu tô dirigindo a primeira vez que eu tô dirigindo em Manhattan e dentro de Nova York. Mas eu sei, porque eu trabalho pro lado de cá e eu vejo como que é o trânsito. É, nossa, é terrível. Aqui o trânsito, às vezes, acontece de fechar uma rua, o negócio atrasa cinco horas. É verdade. O teu curso comum. É. Tipo... Eu acho que não é bom nem táxi, sabe? Porque é muito... Porque usa... É metrô o negócio mesmo. Claro. Não é muita vantagem você vim pra Manhattan de carro. Tem muita gente, ah, eu quero alugar carro pra não sei o que, pra isso. Tipo, cara, pra eu vim pra Manhattan, não. Pega a trem, cara. Isso vai ser um negócio. Não sei. Não sei. A gente vai pegar uma expressão aí. Junta, né? Não, 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 eu tô do próximo de trás. Ah, é verdade. O seu dedo não pega na câmera. É verdade. Ui, pega assim, ó, meu dedo aqui. Ai, meu Deus. Mas daí encaixa no outro. É, já foi. Ah, Nubia, né? Cadê? Ah, eu lá, ó. Ah, e aí, meu? Nossa, tá sujo o nosso carro. É, ó. Gente, desculpa o sujito. Dos vidros. Ó, lá é Manhattan. É, lá é Manhattan. Aquele prédio lá que tem uma pontinha vermelha lá. Lá é lindo do Empire State. Meu, o Empire State você pode ver de vários lugares. O Empire State, se dividir, você vê de Curitiba. Ah, se vê de Curitiba. De tão alto que esse troço é. Ai, aqui tem um cemitério, ó, gente. Que louco. Até eles conseguem ver o Empire State. Ó, esse murão aqui é um cemitério. Cemitério, ó. Cemitério. 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 A gente tem que tirar algum dia pra visitar a Grave. Ah, claro. Que legal. Ah, eu acho bacana. Não, não que eu goste. Eu tô falando de falar. Eu acho bacana, tipo... Ai, não bacana. Não, tipo... Ah, amor, você entendeu? Que estranho, né? É igual as pessoas querendo visitar o... Aquele prédio que aquele cara foi... Atiraram nele lá. Qual que é o nome daquele carro do Beatles? Ah, sim. John Lennon. John Lennon, é. O pessoal visita bastante o prédio aqui. Mas é porque a Yocono ainda tem um apartamento lá. Até hoje. Mas diz que quem compra apartamento lá não vende. Diz que o apartamento é muito... É antigo. Primeiro que são poucos os que conseguem comprar um apartamento. E são poucos, exato. Não, mas assim, não é nem em termos de dinheiro. Até a pessoa pode ter o dinheiro pra comprar. Mas existe uma administração no prédio que não vende o apartamento pra pessoa. Dependendo de como a pessoa é, de quem é, não consegue comprar. Ai, deixa eu fechar. Valeu. Dependendo de quem a pessoa é ou sei lá, a pessoa mesmo tendo dinheiro não compra, sabe? Que é uma administração lá. Quem que agora tentou comprar... Agora eu tô tentando lembrar de uma pessoa super famosa que tentou comprar lá, mas a administração não deixou ele comprar. Não sei se foi a Lady Gaga. Tipo, foi alguém... Ou a Madonna. Acho que foi a Madonna. É, acho que foi a Madonna. Que tentou comprar ali e não aceitaram ela. Tipo, virou um monte. Olha os Need for Speed aí, ó. É, mas... Você acha que não existe? Existe sim. É verdade. Olha lá, meu. Você viu? Olha o ronco, olha lá no fogo no canto de escape. Olha o rabo, cara. Olha lá o cara, gente. Que louco. Tá saindo fumacinha. De trás do carro. Olha, ele tá cortando todo mundo lá na frente. Vocês não viram. Não dá pra ver. Nossa, mas ele tá cortando tudo e dá pra ouvir o ronco dele até aqui. Ele já tá mal longe. Muito louco. E a gente veio entregar um computador pra uma amiga minha que mora aqui no Queens. O Queens é perto do Bruco, hein, amor? É perto do Bruco. E a gente veio entregar um computador pra uma amiga minha que mora aqui no Queens. Desculpa. É... É 50, amor. Exit right to exit 17W, I278 West, Brooklyn, Queens Expressway, Brooklyn. É, Brooklyn. Police reported ahead. Ó, amor, 51. É 50, amor. É. Que tem polícia 0.3 mais. Pô, esse Waze é muito bom, né, gente? Ele falou onde tem polícia, onde tem tudo. É, aqui ele funciona. Eu tentei usar ele no Brasil. Era ruim isso? É. Ó, diminui. Ah, se bem que você tá 39, tá bom. Ó, ó. A polícia tá ali, ó. Não sei o que ele tá lá. Tem um... Às vezes aparece que é a polícia aqui, mas a gente não enxerga, hein? Não sei se ele tá invisível. Tem que chegar o Maex. Tem, espera. 50, amor. Espera. Espera chegar mais perto. Ah, é Brooklyn. West Brooklyn, hein? Deixa o Natal, será? Turn right on Marcy Avenue. Ah, é verdade. Ok, vai. Turn right. É verdade. Aqui é a região do Põho de Ferro, da Netflix, não é? Não, sim. Mas é, é, é... 900 feet. Turn right on Borimken Place. Lá na frente. Mas é, o Põho de Ferro é mesmo da... É, nos quadrinhos, eles... Os quadrinhos, ele já era de Chai Natal? É, é. Assim como o... O Mcgade é do Harlan. Ah. São heróis de Nova York. Ah, amor. Você turn right on Borimken Place. Yeah, right here. Lembra que a gente andou aqui até? É. Entendi a apresentação. In 500 feet, continue straight to Williamsburg Bridge. Ah, a gente tá indo pra Bridge. Ó os delivery. É madrugada. Continue straight agora, amor. Pra... Bridge. Nossa. Aqui é uma... Uma ponte, né? É. Aqui em cima passa trem, não? Não, aí é uma... É uma ponte aí. Passa carro. Ah, tá. Tem umas... Umas assim que passa trem, que é... Trem de GT. Ah... Ah... É a Bridge, ó. Williams Bridge. Que a gente passa. Que a gente passa. Williams Bridge. Olha que interessante pra mim. Ah, é a Grande Centro, né? Não tem centro. Ou não. Ah, mas é lá na frente, não pode ir reto. A gente tá passando na ponte de volta. É, a gente tá numa parte de baixo numa ponte aqui, né? É, na parte de baixo. É uma ponte com vários... É verdade, olha. É uma ponte que tem embaixo, no meio, dos lados. Olha que louco. Olha, 35, amor, o Speed Limit. Olha, olha o que é. Uh, passa trem aqui, olha lá. Treina o metrô reto, amor. Deixa eu abrir a janela aqui. Apesar de estar um dia vinho. Agora a gente voltou pra Manhattan, do Queens. Estamos em Manhattan. Já dá pra perceber, porque é barulhento. É. Dá pra perceber, porque é barulhento. Paulo disse. Tá barulhento mesmo? Nossa, espera alguns segundos. Você não vai... En 1000 ft., turn left on Bairi. Then turn right. Left, top of the eye. There's a lot of green leading. O nome da rua é Bowery O tráfego em Jossi Cicic Boa o dia, amor. Boa o dia, amor. Boa o dia, amor. E, uh-huh. Boa o dia, amor. Boa o dia, amor. Boa o dia, amor. A galera gosta, né, de ó a buzina aqui, né? Oh, jeez. Oh, com a buzina. Meu, parece mulher, né? Por quê? Porque mulher buzina bastante. Ah, eu acho mulher buzina mais que eu amo. Ah, não. Toda a minha experiência aqui é mulher buzina mais. Boa o dia. Boa o dia. E daí, right na broom. Essa aqui. Ó, amor, tem um inferninho aí. Sovo. Ah, é o Sovo Hotel. Foi famoso esse servidor. Hum, foi, hum. É. Ó, tem até um ali que tem uma... Pra vocês conseguem enxergar uma... Ali. É um rooftop. Ah, ele... Ele vai virar aqui. Que carne de carne. Em half a mile. Stay to the left to Watt Street. Left. Stay to the left. Ah, mas é lá na frente. Nossa, o cheiro de peixe. Cheirinho, o cheiro de Natal. O cheiro de Natal? Ai, o cheiro de Natal. Que gostoso. Claro, que delícia o cheiro. Ah, 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 ah. Ah, amor, é o jeitinho. É o jeitinho de sair na cama. Ai, ai, meu Deus do céu. O turistado vai ficar louca quando vem pra uma rara. Tudo que os caras não despiroca nas cidades deles. Vem despirocar aqui. É, mas não dá pra despirocar muito, né? Senão vai em cana, né? É. Ah, mas depende do que faz também. O cara só fica detido lá uma noite e já vai embora também. É, né? É. E se ele não tem a pretensão de ficar... Olha aí. Ele vai contar pros amigos. Mesmo ir no rato. Ah, vai ter uma fichinha. Básica. Não, eu acho que os caras elevam também. Dependendo, né, gente? Dependendo, claro. Só bebedeira, esses negócios. É, tipo, bêbado sem noção. Acho que os caras bebedeira... Olha o cara novo, o Morrissey. Não, não, tá vendo? A bebedeira só o Morrissey. Sabe do que eu tô falando, né? Sim, mas eu nunca conheci a banda toda. Sempre só o Morrissey. É, o trem tá passando. Não, é barco, né? Como é que tem essa banda? Não, é barco. O barco tá com as minhas dúvidas. Não, é barco. 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 É barco, é barco. Não, é barco. Não, é barco. É barco. É barco. Porque, ó, ele dá duas saídas. Uma é a left, a Watts, e a outra muda pra outra coisa. Ó, é 25. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.